Deu entrada aqui no Instituto de Médicina Legal da cidade de Timão, no estado do Maranhão, o corpo de um homem sem nenhuma identificação. E atenção, o corpo está sem as pernas. E o Instituto de Médicina Legal pede à população do Piauí, do Maranhão, para que venha aqui identificar esse corpo, não é isso, Rafael? Sim, sim. Ele está sem identificação, possivelmente seja aqui de Timão, né? A gente pede o apoio da população, quem puder, se sentir falta de algum familiar, venha aqui reconhecer, que a gente poder dar os procedimentos. Rafael, esse homem tem entre 35 e 40 anos, é isso? Sim, sim, com certeza. Qual é a cor? Ele é moreno claro, né? É um pouco, 1,70 por aí, de altura. Mas a gente está pedindo o apoio de vocês que possam reconhecer ele. Então, está aí, em absoluta primeira mão. Aqui no Instituto de Médicina Legal, um corpo de um homem, aparentando de ter 35 a 40 anos, e as pernas mutiladas. Esse corpo, encontrado pela polícia civil do estado do Maranhão, aqui no IML, sem nenhuma identificação, na lente, e estão na tela da poderosa TV Antena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.